Talvez você tenha chegado nesse vídeo porque você já sentiu o formigamento ao redor da boca, o formigamento nas mãos, nos pés, nas pernas, e isso te deixou extremamente preocupado. Eu queria falar sobre isso hoje com você, especialmente relacionar isso com os quadros de ansiedade, porque isso é muito comum. Então, se você chegou aqui pela primeira vez e não está inscrito nesse canal, aproveita, inscreva-se aí no botão vermelho, ativa o sino, e se você já está inscrito e não está com o sino ativado, eu te convido a ativar para ser notificado a cada vídeo que eu colocar aqui para ajudar você. Roda a vinheta, Bruno. Bom, formigamento é um sintoma muito comum em quadros de ansiedade. Aquela sensação de formigas mesmo, né? Na mão, ao redor da boca, nos pés, uma sensação muito estranha. Algumas vezes até acompanhada daquela fisgadinha que faz... Já viu isso? Já sentiu isso? Ou acompanhado também de um bléfaro espasmo, que é o espasmo da pálpebra. Aquela sensação assim, que a pálpebra faz assim. Já sentiu isso? Se sentiu? Escreve aí depois, para a gente saber se você já passou por isso. Esse tipo de sensação é muito comum, especialmente se o corpo está aí, num estado de ansiedade aumentado. Quando você recebe, por exemplo, uma notícia. Uma situação de uma notícia que pode ser boa ou pode ser ruim. Tem gente que sente isso independente do conteúdo. Muitas vezes, se você sofre de fobia social, por exemplo, e vai falar com alguém, vai entrar numa situação de reunião, né? De que tem mais pessoas, até reunião de família. Esse formigamento pode acontecer, acompanhado até de uma vermelhidão. E aí, na hora que alguém cumprimenta você, você vai tentar falar e a boca faz assim, né? Tá uma tremida. Junto com o formigamento. Isso pode acontecer. E isso não é um AVC, porque certamente é a primeira coisa que alguém com uma preocupação maior sobre sintomas pensa. Quem de vocês aí já pensou que numa situação de formigamento dessa, tá tendo um AVC? E não tinha nada a ver com isso. Isso acontece porque a noradrenalina, esse nosso circuito de ativação, né? Que acontece na ansiedade. E se você tá aqui nesse canal há mais tempo, já está inscrito há muito mais tempo, você já me viu falar de adrenalina outras vezes. E quando você tá mais nervoso, né? Quando isso se ativa, quando esse eixo de estresse se ativa, ela vai passando por todos os vasos. Ela vai passando pelo corpo inteiro. E quando ela passa, ela altera a luz do vaso. Imagina o vaso assim e ele faz assim. Isso é um dos motivos dessa sensação estranha acontecer. Mas aí você imagina, isso tá acontecendo, a pessoa já tá preocupada com o sintoma, Aí ela começa a ficar mais ansiosa e começa a hiperventilar. Aumentar a frequência respiratória. Quando ela hiperventila, ela altera a troca gasosa. Que é a relação entre CO2, que é o gás carbônico, e o O2, que é o oxigênio. Essa troca gasosa alterada também pode gerar esse tipo de sensação. E é muito incômodo. Isso é uma das coisas que mais acontece. E aí, se você tá preocupado com isso, e tá sempre agora focado no sintoma, você começa a perceber, né, cada vez que o músculo seu faz assim, seja no braço, seja no rosto, seja na boca, ou formigamento em qualquer parte. Mas eu quero te dizer que tem como ficar melhor nessa hora. Porque senão, até numa noite em que você dorme com a mão assim, dorme assim, que faz um certo edema aqui na região do túnel do carpo, que fica dormente quando acorda, já pode fazer você pensar que é alguma coisa, né? É o que as pessoas mais pensam. Esse é o tipo de formigamento mais comum, né? Esse de alteração de posição, normalmente, da forma como dormir. Mas, se um dia você estiver assim, você começar a ter formigamento na boca, tudo isso que eu já expliquei, eu queria te pedir pra ajudar o seu corpo a diminuir essa hiperestimulação. E você pode fazer isso através da respiração. Eu vou colocar aqui um card com um vídeo que eu já fiz aqui no canal, em que a gente faz essa respiração. Você pode ver no outro card, que também vai estar aqui, um card de meditação, um vídeo que eu já fiz, por que que a gente vai fazer isso? Porque à medida que você respira de forma controlada, você inspira lentamente, para e expira, e faz isso várias vezes, pelo menos umas cinco vezes, você melhora essa troca. E ainda faz outra coisa. Ajuda que o estímulo aqui do nervo vago estimule receptores GABA do nosso neurotransmissor de calma, que eu já falei também outras vezes aqui, faz com que você fique mais calmo. E consequentemente, fique bem melhor. Certo? É isso que você vai fazer quando estiver formigando. Ajudar o seu sistema a acalmar. Ajudar o seu sistema a reduzir o estímulo. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. E se você gostou, curte, compartilha, inscreva-se nesse canal e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já falei aqui sobre ansiedade, diversos sintomas que podem estar juntos aí te causando sofrimento. mas que você entenda, compreendendo melhor, vai com certeza melhorar sua qualidade de vida. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá.